Então, boa tarde, né, que a gente aqui, para quem assistiu no outro horário, bom dia, boa noite. A gente tem aqui a satisfação de iniciar o nosso segundo ciclo de leitura, né, trazendo hoje a obra do Alberto Acosta. E, conforme nós prometemos, a gente hoje já vem com a apresentação para, dessa vez, fazer de uma forma mais rápida. Opa, saiu. Só. Dessa vez, fazer de uma forma mais rápida essa apresentação, né, e apresentar para vocês depois o guia de leitura, para que a gente faça um novo exercício, dessa vez, inspirado num trabalho que vem do Equador, né. Este senhor aqui é o autor deste livro, Bem Viver, né. Isso aqui, o livro, é um livro relativamente acessível, publicado pela editora Elefante, né. Se vocês procurarem na internet, vão encontrar muito material a respeito. E, nós temos, então, uma situação muito interessante que segue naquela linha de respeito, né, aos povos originais aqui das Américas. E, na atitude corajosa do Alberto Acosta, que estudou na Alemanha e tem toda uma relação com essa questão da natureza, de energia, a gente vai aqui assistir a formulação, né, de uma concepção de, eu não vou dizer, de organização da sociedade que ele se propõe que seja alternativa àquela que nós temos hoje, né, predominantemente. Então, a partir da sua ação como consultor de uma série de organizações internacionais, latino-americanas, de ter sido membro, né, de diretoria da Estatal de Petróleo do Equador, de ter sido fundador do partido Alianza País, que foi responsável pela eleição de Rafael Correia, um presidente que, a partir de 2007, faz uma mudança importante no Equador, vai pedir, por exemplo, uma revisão da dívida externa do país, vai propor uma iniciativa diferente para a utilização dos recursos da Amazônia equatoriana, né, pedindo que o mundo compensasse o que eles supostamente perderiam se deixassem de fazer a exploração de petróleo, que é abundante naquela região. Então, uma série de formulações, né, vem de lá e baseadas nas concepções deste pesquisador, né, e de alguns outros que a gente pode tomar conhecimento, como vocês já viram, a Silvia Cusicã, que tem o Gustavo Godinas, enfim, tem o Eduardo Godinas, tem vários autores que se alinham, né, nesse pensamento e vão oferecendo uma visão alternativa de governo, de Estado, enfim. Então, o Equador é um país que é relativamente pequeno, né, que existe, assim, como todos os nossos territórios aqui da América do Sul, consolidado há muito tempo. Então, no século XV, ele foi integrado, seus povos tradicionais foram integrados ao Império Inca, e a ascendência do Império Inca facilitou a ação do colonizador espanhol. Então, a gente vai observar que ele vai se constituir colônia e vai manter uma grande diversidade étnica, né, tem uma diversidade natural muito grande, é o 17º país mais megadiverso do mundo, porque ele tem a área Andina, a Amazônia, tem a área, a costa do Pacífico, e tem um ambiente insular, né, das Ilhas Galápagos, e a gente vai observar, ele vai se tornar independente em 1820, junto com a Colômbia, como parte da Colômbia, e mais tarde se emancipa, né, como o país em 1830, e tem 70% dessa população de mestiços, né, pessoas que têm algum tipo de ascendência indígena, né, e misturadas com outros povos, e tem só, assim, cerca de 6% de população branca, tem 10% de população de origem africana, enfim, e 7% de indígenas realmente que ainda estão isolados, né, e esse país, ele tem um sistema de governo diferente do brasileiro, ele é um país que não é federativo, ele tem províncias, tem 20 províncias, tem duas cidades que são mais ou menos do tamanho da região metropolitana de Belém, que são a capital, Quito e Guayaquil, e as demais cidades são estratificadas, como assim, do tamanho de Castanhal, de Marabá, assim, algumas, né, e outras bastante menores, e é um país que depois de 2017 elegeu um outro presidente, né, Lenny Moreno, que vem praticando uma série de medidas neoliberais e que tem modificado completamente a orientação progressista que o Equador tinha assumido na gestão do Rafael Corrêa, quando também, eu esqueci de falar, foi produzida uma nova Constituição e que teve o Alberto Acosta como presidente da Constituinte, né, então o problema é que houve uma série de desentendimentos e rupturas, ele abandona a Constituinte um pouco antes da Constituição ser promulgada, ele também chegou a ser ministro das Minhas Energias e também sai depois de cinco meses por discordar das decisões do governo, mas as experiências que ele considera que não foram exitosas, né, permitiram uma formulação, né, que para ele foi preciosa e estão aqui colocadas nesse livro, e que comprovam que haveria uma outra maneira de trabalhar, uma perspectiva para a nossa sociedade que fosse pós-neoliberal, que fosse pós-desenvolvimentista, que fosse, enfim, inovadora, como nós vamos ver aqui, né, no decorrer da apresentação. E uma outra coisa importante é reconhecer que hoje, lá no Equador, existem, perdão, existem, além do espanhol, 13 outros idiomas, né, que são relacionados aos povos tradicionais e na língua, que é a das indígenas mais falada, tem uma expressão, né, que é muito rica, muito cara para eles, que é sumar que usar, que na tradução para o espanhol, né, vem a ser assumida como bem-viver, bem-bibir, né, com som de B, né, e a gente vai encontrar o significado disso a partir de uma vida que é bonita, que é excelente, que é, enfim, preciosa, né, aquela boa vida. Então, no Equador tem o bem-viver, na Bolívia o viver bem, enfim, então, o autor, o tradutor, né, resolveu adotar essa expressão, o bem-viver, poderia ser bom viver, mas isso vai criar uma certa distorção com os significados que essa palavra tem na língua portuguesa, então é o bem-viver, e, eventualmente, melhor usar o termo mesmo espanhol, né, para que a gente mantenha, né, a integridade da concepção que vocês vão conhecer a partir de agora, né, com a apresentação que vai ser feita. E aí, gente, o Lucas começa? Acho que é isso, né? Tá. Gente, eu tô com o ventilador ligado aqui no fundo, tá? Tá? Não. Não? Não. Bom, gente, eu acho que a Ana deu uma introdução boa, mas esses, os dois primeiros capítulos do livro são um manifesto político sobre a visão do Acosta acerca do que, o que seria para ele, na visão dele, o bem-viver, né? E a base do que a gente conhece enquanto o boi-vivir, que é a versão equatoriana, e o viver-bien, que é a versão boliviana, surge a partir das mobilizações e rebeliões populares que têm ocorrido nas últimas décadas, a partir, sobretudo, dos mundos indígenas. Então, nessa levada de exploração dos bens naturais, das extrações, né, do extrativismo, que, inclusive, no livro trata um pouco mais de um extrativismo de grande escala, então, a migração, extração de grande escala, os indígenas bolivianos e equatorianos vêm fazendo algumas rebeliões, e a ideia do bem-viver vem muito construída a partir daí. O ponto central dessa ideia, desse conceito, é a defesa de uma relação harmoniosa entre os seres humanos e entre estes e a natureza. Então, a ideia que tem por trás é, sobretudo, um conceito, né, de uma tentativa de superar o modelo tradicional de desenvolvimento capitalista, que, dentre várias outras coisas, enxerga a natureza muito como uma reserva de valor. O que isso significa? Que ela está ali guardada, apenas reservada, enquanto área indígena, enquanto área ambiental, ou área protegida, enquanto ela não tem um valor. A partir do momento em que, em dado momento em que aquilo ali tem algum tipo de valor econômico, ela, essa especificidade dela de ser uma área protegida cai por terra e ela começa a ser explorada. Isso é muito claro se a gente olha as nossas terras indígenas e as nossas terras ambientais que acabam sendo exploradas eventualmente. Tem aqui um exercício muito complexo para a gente entender e que isso vai se desenvolvendo ao longo da nossa apresentação, que é de entender o bem viver não apenas como... Ele é a construção de uma ideia, de uma utopia realizável. Esse é o meu ponto. Então, ele não é apenas introduzir o bem viver na Constituição, como fez a Bolívia e como fez o Equador nas suas últimas reformas constituintes. Eles incorporaram isso nas Constituições, mas é sobre um novo modo de olhar para as coisas, é sobre um novo modo de fazer as coisas. E por que isso é tão desafiador? Por que isso é tão difícil para a gente? É porque, para a gente entender isso e viver na sua essência, a gente precisa resgatar a cosmovisão dos povos indígenas. Então, é olhar para as coisas a partir do ponto de vista que os povos indígenas olham. Então, a gente, a maioria de nós aqui, enquanto não indígenas, olhar para isso e entender essa concepção de mundo é muito difícil, mas o esforço tem que ser feito nessa linha. Mas, para aterrar um pouco a discussão, um elemento chave para entender o bem viver é a partir da premissa de que o centro das atenções não deve ser apenas o ser humano, mas o ser humano vivendo em comunidade e em harmonia com a natureza. Isto é, o centro da coisa é, a gente tem que olhar para as coisas de um modo biocêntrico e não antropocêntrico, que é basicamente o que tem sustentado o conhecimento ocidental nos últimos cinco séculos. anos. Então, tem um exercício aqui que é, de fato, muito complexo, de como olhar para as coisas de uma maneira diferente, mas o que o Alberto Acosta vai fazer ao longo do livro é exatamente exercitar essa nova forma de olhar para a vida e para a organização da vida e da economia também. É, pode passar. Eu faço, não? Eu faço. É o dois anos. Isso. E aí, para não me alongar, mas ele mudou, no capítulo 2, que é um pouco mais que são do capítulo 1, mas ele traz essas duas provocações para a gente, né? O bem viver enquanto uma proposta global. Ele quer dizer aqui que o bem viver pode servir não apenas aos objetivos ou aos anseios ou às vontades dos povos andinos e dos povos amazônicos, mas que, a partir disso, podem emanar e podem surgir enfim, ideias e considerações e formas de fazer que podem ser incorporadas a nível global. E aí, ele traz duas provocações principais nesse capítulo. A primeira é que qual é a forma social implícita os avanços tecnológicos, aparentemente democratizadores, aos que deveríamos aderir? Com essa pergunta, ele está tentando fazer uma crítica às nossas soluções tecnicistas de tentar resolver o problema que a gente enxerga hoje. O que ele quer dizer com isso? Que, às vezes, a gente, na tentativa de tornar a exploração um pouco menos devastadora, a gente vai lá e cria coisas como economia verde, capitalismo sustentável, ou que, no fim, não são sustentáveis de fato, né? São apenas uma nova forma de exploração que não está mudando a essência da coisa, né? Não muda a forma. Não muda a essência, perdão. Muda a forma de fazer, mas a essência permanece a mesma. Então, aqui, com essa pergunta, ele coloca muito sobre uma crítica das inovações tecnológicas que têm surgido nas últimas décadas e o que está por detrás dessas inovações tecnológicas. Aqui, vale muito da gente pensar para o nosso contexto, né? Do quanto as inovações tecnológicas construtivas, né? Da nossa desencontra de novos materiais, ou esse tipo de coisa que, aí, só vendem-se como sustentáveis e tal, o quanto isso, de fato, está mudando a forma, a essência, perdão, está mudando a essência da forma das coisas que a gente tem feito, né? E a segunda, a segunda provocação que ele faz é se será possível que, a partir da atual crise do capitalismo, chegue a ser uma nova organização civilizatória que permita reconstruir outros tipos de Estado, locais e regionais, para, então, construir democraticamente espaços globais democráticos. Enfim, outros mapas territoriais e conceituais. O que ele está querendo dizer aqui, um pouco, é em que medida essas crises constantes e contínuas do capitalismo, que vale ressaltar, não são coisas atípicas, né? O capitalismo vive de crise, isso está, assim, é sabido que a gente vai entrar em crise novamente, que isso faz parte do processo de acumulação, em que medida essa ruptura pode servir como um momento de a gente repensar o que a gente tem feito, né? De olhar para o que a gente tem, como a gente tem feito e pensar em como a gente pode fazer diferente, né? Então, que maneira que o próprio bem comum pode se inserir dentro dessas rupturas que a gente tem passado e, a partir daí, a gente chega, de fato, a uma nova organização civilizatória. Outros tipos de Estado, né? Que a gente não apenas reformule o Estado neoliberal que a gente tem hoje, incorporando, por exemplo, o bem viver na Constituição, mas de que forma a gente pode usar esses momentos de crise, para, de fato, começar a fazer o bem comum acontecer, né? Para que isso vire não apenas uma ideia, mas vire a prática também. E aí, eu vou passar a palavra para a Luna. Oi, gente, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Alana, é um slide antes. Aqui tem dois slides. Estamos te ouvindo bem, sim, amiga. Obrigada. Está ótimo. É aí mesmo, Ana. Bom, gente, eu vou falar com o capítulo 3 do capítulo 4, aonde ele vai, na verdade, fazer uma construção histórica sobre o desenvolvimento, né? Então, ele vai lá atrás, nas primeiras colonizações, né? Na verdade, ele vai falar, primeiramente, que o desenvolvimento, ele foi construído a partir de uma ideia do pós-guerra, aonde os países faziam programas, né? Para poder auxiliar os países subdesenvolvidos, né? A chegar a um patamar de países desenvolvidos. Então, para explicar isso, ele vai até, ele, na verdade, de uma forma bastante prática e bastante simples, ele vai lá atrás. É aí. Ele vai lá atrás e vai falar sobre a ideia de progresso. A ideia de progresso, ela vem das colonizações mercantilistas, né? Da Europa, no século, do século XV. E aí, o progresso, ele está ligado a uma ideia de prosperidade, né? Então, as pessoas, é muito fácil aderirem às ideias, como, por exemplo, do progresso, do desenvolvimento, porque estão ligados à ideia de evolução e prosperidade e de chegar a um patamar melhor do que estava antes, né? E isso tem a ver, claro, com a questão da acumulação, né? É também um patamar onde você, teoricamente, teria mais bens, né? E mais bens de consumo acumulados. E aí, o que é que ele vai, enfim, vai fazer essa construção histórica? Ele vai dizer que o progresso e o desenvolvimento, eles acabam sendo um direcionamento que só tem uma trajetória e só tem um final, né? Como se tivesse somente uma linha de chegada. E para que isso aconteça, todo mundo precisa se homogeneizar. Ou seja, todo mundo precisa entrar na mesma caixinha e na mesma forma para que aquele objetivo, né? Ele seja um objetivo facilmente alcançado. Só que ele não é facilmente alcançado, né? Ele vai falar que isso é um mito, porque a gente está há 500 anos querendo chegar no progresso e há 60 anos querendo chegar no desenvolvimento e nunca chegamos nesse dito progresso e desenvolvimento, tá? E aí, essa homogeneização, ela homogeneiza uma homogeneização de pensamento, né? De modos de vida e que a gente vê, por exemplo, muito acontecendo com o urbano, né? Os modos de vida começam a ficar muito parecidos. Quando a gente vai entrando no âmbito do urbano, tudo vai ficando muito igual, né? Tudo é rua, tudo é saneamento, tudo é parada de ônibus, tudo é carro, tudo é prédio, né? Então, a gente vai... E tudo são os mesmos materiais, porque são os materiais utilizados dentro da industrialização. E a homogeneização também tem a ver com o trato dos recursos naturais, né? Tanto para a cúmula quanto para a exploração, né? Porque são os recursos naturais que vão fazer a nossa industrialização. Então, ele é simples, ele é bem simples assim mesmo, né? Ele vai... A linguagem dele é muito simples e muito direta. Pode passar, Ana. Então, ele vai chegar aqui e vai falar que o desenvolvimento, na verdade, ele está ligado a esse processo histórico do pós-guerra, né? No qual os países desenvolvidos desenvolveram programas de auxílio para ajudar os países subdesenvolvidos, estigmatizando os países do sul. Ou seja, como subdesenvolvidos e como terceiro mundo. Então, foi em 1949, quando o Truman foi presidente nos Estados Unidos, e ele começou com a ideia de que, nossa, nós já estamos num patamar tecnológico onde a gente pode erradicar a fome, a gente pode erradicar as mazelas sociais. E elas nunca foram erradicadas. Porque essas soluções foram vendidas para a gente, tanto a América Latina quanto a África, né? Em alguns pedaços da Ásia também, né? E acabou que isso nunca foi erradicado, a tecnologia nunca foi capaz. Não a tecnologia, mas também o trato da burocracia e do homem, enfim. E aí, ele vai falar que esse desenvolvimento, ele vai sugerir dicotomias, né? Então, vai surgir o civilizado e o selvagem, o rico e o pobre, o desenvolvido e o subdesenvolvido. Só tem essas duas possibilidades. Outro é rico, outro é pobre. Outro é desenvolvido e o subdesenvolvido. Outro é civilizado e o salvagem. Entendeu? Só tem essas duas possibilidades. Ele vai falar que essa possibilidade, ela é perversa demais. Porque ele só tem, ou que ela só tem dois lados e não tem alternativa. Né? Por exemplo, para industrializar, a gente deve devastar, né? Ou então, para atingir algum potencial econômico, a gente tem que escravizar. Né? É fazer um mal para atingir um bem maior, né? Fazer um mal para o planeta, para o ser humano, para quem for, para algum tipo de exploração, para um bem maior que seria a economia. Né? Então, ele vai falar exatamente disso. E aí, isso vai desencadear desigualdade social, degradação ambiental, desemprego, enfim, uma série de coisas. Porque a tecnologia, ela também vai causar, né? Esse desemprego. E embora as pessoas digam assim, nossos empresários estão muito interessados em... Em arranjar milhares de empregos. E às vezes, eles acabam fazendo com que a produção seja totalmente mecanizada. E aí, empregos, quantos empregos eles estão, né? Realmente, enfim, criando, né? E aí, o Acosta vai... Pode passar mais um, Ana? E aí, o Acosta vai falar sobre o bem-viver como uma alternativa ao desenvolvimento. Não como uma alternativa de desenvolvimento. Como uma alternativa ao desenvolvimento. Ou seja, essas questões que o Lucas levantou aí sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento social. Tudo isso são outros tipos de desenvolvimento. E eles acabam não dando autonomia suficiente para as pessoas decidirem o que, de fato, elas querem, né? O desenvolvimento, ele é, por si só, o conceito dele, ele é de cima para baixo. Ele não é algo que é decidido entre as pessoas, democraticamente, e da forma como elas querem realmente viver, né? E aí, ele vai colocar o bem-viver como uma série de práticas contrárias ao colonialismo e a partir de vidões das comunidades indígenas, tá? E sua relação com a produção e com a natureza, formas de vida que não foram absorvidas pela modernidade ou que mantiveram-se à margem, sem romantizá-la, já que a influência colonial e capitalista está presente no mundo indígena de múltiplas formas. Então, ele não propõe aqui nem tipo de negação tecnológica, né? Porque ele diz que muitas dessas misturas são boas até, né? Mas que o tempo todo deve-se estar atento ao que realmente está fazendo mal, né? E ao que está fazendo bem. Então, ele divide essa forma, o bem-viver, nessa forma alternativa ao desenvolvimento, a forma de visão de mundo, a partir de duas formas, a comunitária e a da visão holística. Então, a comunitária é relação de pessoas com pessoas, de pessoas com comunidade, de pessoas com natureza e da comunidade com a natureza. Então, são formas de ver o mundo, a partir da visão já mais de populações indígenas, majoritariamente de populações indígenas, que incluem a natureza como um ser, na verdade, que tem um caráter cósmico, um caráter relacional de todo. Então, o bem-viver, ele vai definir esse bem-viver como uma prática, porque ele é prático e ele está em constante construção. Ele não é uma coisa que deve ser homogeneizada e aplicada a todos os espaços igualitariamente como desenvolvimento, né? Ele vai dizer que é uma prática descolonizadora, é uma filosofia de vida, ela é disruptiva, porque ela vai de encontro à lógica vigente, né? E é centrada em posturas socio-biocêntricas. Isso tudo vem de visões indígenas, aqui embaixo, também aqui embaixo, né? Uma proposta da periferia, porque essas pessoas tiveram sempre a margem da história, né? E ela é uma proposta endógena, então ela vem de dentro, né? Do que a população realmente acha e pensa e quer viver a partir daquele paradigma, né? Ele vem a partir de visões queixo-ai-aimara, que é o suma-sau-tai e o suma-camanha, que eu não sei exatamente como é que fala, mas estou aqui tentando. E também de outros bens-viveres, né? Ou bens-conviveres, que outras populações também têm. Os guarani também têm, tá? Ele vai falar de todos, eu não coloquei aqui, mas ele vai falar de muitas populações indígenas que têm visões parecidas. E claro, né? Ele vai sempre, ele vai falar, vai pincelar aquilo que a gente já falou da Kuzi Kanki, que é a questão da linguagem, né? Do perigo das traduções, né? Então, as traduções, elas também são muito perigosas, porque a gente está colocando, até mesmo colocar dentro da Constituição os bens-viveres, faz com que ela entre. Ela faz com que ela mova as estruturas que a gente tem, mas também faz com que ela entre dentro de uma caixa, dentro de uma caixa burocrática, dentro de uma caixa da linguagem, né? Da nossa linguagem, no caso da linguagem deles, do espanhol, da nossa no português, né? Que também, a linguagem também é uma forma de homogeneização, que também é uma forma de, enfim, gente, as escolas, elas eram, foram uma das primeiras coisas a terem de trato industrial, né? Todo mundo na mesma sala, aprendendo a mesma língua, aprendendo as mesmas linguagens, aquilo tudo é bastante industrializado. As escolas foram bastante industrializadas, né? Então, isso é importante, assim, que a gente marcar. E é isso. Da minha parte, eu passo a bola pra quem... Sou eu. Sou eu. E aí, primeiro, boa tarde. Como a gente está seguindo na sequência dos capítulos, né? Eu vou continuar a bola que a aluna levantou. Porque no capítulo 5, ele vai também reafirmar essa desconstrução de desenvolvimento. Ele vai mostrar que a gente precisa dissolver esse conceito tradicional de desenvolvimento, até porque ele vai associar muito essa ideia de desenvolvimento a uma ideia de exploração da natureza. Ele vai mostrar que por muito tempo se consolidou essa ideia de desenvolvimento, e esse desenvolvimento, ele foi galgado a partir da exploração dos recursos naturais. Essa ideia de desenvolvimento sempre dominou a natureza, sempre manipulou a natureza, e nunca reconheceu a natureza como um sujeito de direitos, sempre como um objeto a ser dominado e manipulado. E aí, ele vai mostrar que o bem-viver, então, ele é uma outra forma, ele é uma outra cosmovisão, é uma outra forma de entender a vida. E essa forma de entender a vida, ela parte muito pela coletividade. E aí, tu reorganiza a tua vida a partir da coletividade. Uma coisa que eu achei super interessante nesse capítulo, que ele fala assim, não vai confundir o bem-viver com o viver bem. Porque a ideia de viver bem é aquela ideia de você consumir muitas coisas. Eu preciso de um apartamento gigante, eu preciso de muitos móveis, eu preciso de muita coisa para eu conseguir viver bem. Eu preciso de muitos carros na garagem. E ele vai dizer, não, que o bem-viver é a cultura do estar em harmonia. E esse estar em harmonia é parte muito da ética da suficiência. De que tem que ter aquilo que é suficiente para viver para toda a comunidade. E não somente para mim. Roupe com o individualismo. Não é eu, Tainara, o bem-viver bem. É a minha comunidade inteira ter aquilo que é suficiente. Então, conto com aquela ideia da desigualdade abissal, né? De pouca gente com muito e muita gente com quase nada. E por isso que ele vai afirmar nesse capítulo, Ele falou que não tem como pensar o bem-viver sem questionar esse modelo econômico vigente. Então, pensar o bem-viver, entender o bem-viver e pensar na aplicação dele parte muito por essa crítica ao modelo econômico vigente. Então, se a gente for analisar o nosso modo de vida no sistema capitalista, a gente é tempo todo incentivado a consumir muita coisa. Inclusive, retomando algo que o Lucas falou, essa ética verde, tecnologia verde, esse apelo sustentável, ele também foi rotulado e incorporado para o sistema capitalista, né? A gente precisa, vamos supor, eu estava até comentando isso com a Beatriz um dia desse, ah, eu não vou usar uma sacola plástica, eu vou usar eco-bag, mas eu preciso de todos os eco-bags da moda. Então, eu preciso comprar eco-bag toda semana, porque tem vários tipos de eco-bag. Então, até a ideia da sustentabilidade, ela foi já incorporada também. Então, tem que roubar com essa ideia do consumo. E uma coisa que ele também reforça nesse capítulo 5, é que o bem-viver muitas vezes pode, como a Luna falou, ser enquadrado em caixinhas. Isso é reproduzido como se fosse um grande jargão, e muitas vezes ele é descolado do seu real conceito. Muita gente entende o bem-viver como um retrocesso, entende o bem-viver como, ah, quer dizer que agora todo mundo tem que voltar a ser índio, quer dizer que agora todo mundo tem que morar numa páfita no meio da Amazônia. E ele vai mostrar que o bem-viver não é retroceder. Ele considera, sim, os avanços tecnológicos, considera, sim, as inovações, entretanto, reconhece a diversidade, reconhece as diferentes formas de viver, reconhece a natureza enquanto protagonista. Então, ele incorpora, sim, a tecnologia, a inovação, e, a partir disso, ele também vai falar, o autor Lacosta, que o bem-viver, ele não é uma coisa única. Eu acho que a Luna falou isso super bem, de entender que tem uma diversidade de modo de vida, uma diversidade de bons conviveres, que tem comunidades que vivem de maneira diferente, e que, para definir parâmetros para a aplicação do bem-viver, você precisa entender essa diversidade e reconhecer essa diversidade. O bem-viver não é uma cartilha única, que vai pregar um modelo, que todo mundo tem que se encaixar em cinco diretrizes. Não, ele reconhece, sim, a diversidade de cada contexto, e reconhece a inovação. Tanto que, uma parte desse capítulo, ele vai falar que a ideia do bem-viver e a relação com a natureza parte muito da sensibilidade, da hibridização de saberes, da mescla de conhecimento, da interação entre as comunidades, e, a partir daí, volta a questionar a ideia de desenvolvimento e de progresso e propõe, então, uma transição do antropocentrismo para o sociobiocentrismo. Porque, até então, nós, enquanto seres humanos, nos colocamos como centro de tudo, e toda a política ambiental, toda a legislação, toda a forma de ocupar o território, parte da gente, enquanto indivíduo, como protagonista desse espaço, ou desse meio, desse planeta. O que ele vai mostrar é que a gente precisa ser muito mais justo e muito mais igualitário para com outros seres também. Passe também, por favor, Ana. E aí, no capítulo 6, ele vai mostrar, então, como alcançar, como fazer essa transição do antropocentrismo para o sociobiocentrismo. Como reconhecer, para além do ser humano, a gente conseguir alcançar uma igualdade biocêntrica, que ele vai propor, inclusive. Onde o homem sai desse centro enquanto protagonista e a gente reconhece também, por exemplo, os direitos da natureza, que é o foco desse sexto capítulo. No direito da natureza, ele vai mostrar que se a gente realmente inverte essa lógica e parte com uma lógica biocentrada, a natureza tem que ter direitos. A natureza tem que ser um sujeito, não um objeto, como ela foi historicamente tratada. Então, a gente para de manipular, para de explorar, supera essa relação de dominação e manipulação da natureza. Uma coisa que eu achei muito legal desse sexto capítulo é que, como o autor parte de uma visão muito decolonial, ele vai mostrar que, no nosso contexto latino-americano, essa ideia de manipulação e dominação da natureza vem a partir de ciclos de imperialismo. Então, quando nós fomos dominados na lógica da colonização, a gente se organizou e se estruturou como um grande exportador de recurso natural. Então, não é que, tradicionalmente, nós explorávamos e manipulávamos a natureza. Não, isso vem a partir desses ciclos de imperialismo e de colonialismo. E aí, ele vai mostrar que, a partir de então, a partir da colonização, a gente começa a se colocar fora da natureza, não mais dentro, pertencente e integrado à natureza. E aí, a gente começa, então, a enxergar a natureza como um recurso isto também tem que ser explorado. Com essa visão imperialista e colonialista, o mundo, ele vai se dividir em dois blocos, que é a clássica divisão internacional do trabalho. E aí, tu vai ter os países, principalmente os países do sul, como os que vão exportar a natureza, e os países do norte, como aqueles que vão importar a natureza. E isso vai se reforçar, inclusive, até os dias atuais. Então, isso inicia naquele momento e vai se consolidando ao longo do tempo. Basta olhar a base da nossa economia, o país primário exportador, e vai exportando a natureza para outros contextos. E aí, ele vai mostrar que a gente precisa, então, começar a superar essa visão da natureza como um recurso a ser explorado. E que a natureza, ela tem que deixar de ser um trampolim para o desenvolvimento. Como se, para desenvolver, nós precisávamos necessariamente explorar a natureza. Como se, para desenvolver, a gente precisar ser necessariamente de grandes mineradoras, de grandes hidrelétricas, de sempre enxergar o recurso natural como algo, como apenas um insumo. E aí, ele vai discutir muito a ideia do decrescimento. Que acho que é algo que também começa a entrar em pauta de uma maneira muito recente. Que é uma ideia de você começar a responsabilizar os países do norte. E ele afirma dessa mesma maneira. Ele fala de países ricos, os países do norte global, precisam assumir a responsabilidade por essa crise climática, por essa crise ambiental. Porque, costumeiramente, associa-se aos países pobres o problema da mudança climática. O problema da destruição do meio natural. Mas ele vai mostrar que os países do norte precisam assumir isso. Porque foram eles que chegaram nos nossos territórios com essa ideia de dominação, exploração e apropriação da natureza como um todo. E ele vai mostrar que a ideia de decrescimento não é que os países do sul têm que estagnar, que não possam crescer. Mas é discutir como alcançar esse crescimento sem necessariamente associar a natureza a desenvolvimento. Exploração da natureza dos recursos naturais. O extrativismo, como ele fala no texto. E aí vale lembrar que ele assume o extrativismo como essa lógica mais predatória. que é a lógica da mineração, da hidrelétrica, dos grandes impactos. Não é a lógica do pequeno produtor, por exemplo. Então ele vai mostrar que ele não está pregando a estagnação. Ninguém faz mais nada, ninguém consegue se desenvolver, teoricamente. Ele propõe uma alternativa de desenvolvimento e uma alternativa de crescimento desvinculada da exploração da natureza. E aí ele vai voltar então na discussão da igualdade biocêntrica. Porque para a gente conseguir avançar nessa discussão a gente precisa primeiro entender a natureza como um sujeito de direitos e ele até faz um exemplo em paralelo com a justiça ambiental. Ele vai mostrar que muitos dos nossos marcos legais ambientais, zoneamento, legislação, demarcação de assentamentos, trata a natureza muito de uma lógica antropocentrada. Então ele vai mostrar que a justiça ambiental ela também vem, ela tem avanços, óbvio que ela tem avanços, mas ela também vem para atender demandas do ser humano e não necessariamente da natureza. E aí ele propõe então uma justiça ecológica. E essa justiça ecológica ela seria biocentrada. A natureza teria direitos e não a natureza seria vista como um insumo para que o ser humano pudesse depois explorar. Ah, vamos preservar agora para a próxima geração poder explorar. ele vai mostrar que a natureza nessa justiça ecológica ela precisaria ser um sujeito de direitos e que para isso acontecer necessariamente precisa passar pela revisão dos marcos legais. Ele vai mostrar que os instrumentos que tem hoje em dia não são suficientes para reconhecerem o potencial ou reconhecer a natureza como um sujeito de direitos. Então os marcos legais e institucionais precisam ser revistos. nesse capítulo ele faz um paralelo já para finalizar super interessante que ele fala assim olha, no Equador com a constituição onde a natureza assume direitos de fato não foi um processo fácil. Burocraticamente falando foi muito difícil aplicar isso e até a implementação depois da constituição aprovada é um processo ainda muito complicado porque muita gente não entende isso como algo importante acha que é utopia acha que não tem nada a ver acha que é um atraso e ele fala assim olha, por muito tempo as mulheres também não tinham direitos e a sociedade como um todo achava que ela não deveria ter por muito tempo as crianças não tinham direito nenhum e muita gente achava que não tinha nada a ver criança ter direito e ele vai mostrar que a natureza está passando por esse processo que muita gente acha que é uma viagem falar que a natureza precisa de direitos mas que ele acredita muito que ao longo do tempo essa lógica vai se consolidar e aí ele termina o capítulo falando assim olha, o que a gente precisa entender é que nós somos natureza que natureza não é o outro não é algo externo que o indivíduo também é natureza e aí eu deixo para o sétimo capítulo Oi pessoal boa tarde chegou a minha hora de falar está uma barulheira doida aqui mas vamos lá o capítulo 7 ele vai tratar de um novo modelo de Estado que vem para abordar tudo isso aí que a Tainara falou da questão de ter uma da natureza ter direitos dos povos e nacionalidades de terem seus direitos reconhecidos direitos que foram invisibilizados durante muito tempo e aí ele trata da construção do desafio que é a construção de um Estado plurinacional e aí ele vem explicando que o Estado ele é um alvo de lutas recorrentes por poder e que em algumas ocasiões as sociedades foram organizadas em torno do Estado e em outras o Estado foi fator para estruturar a sociedade mas que ele sempre sintetiza um espaço de dominação e expressão do poder político de poderes políticos e ele é alvo de recorrentes disputas e por isso ele está constantemente em crise e também pela crise orgânica do capitalismo então antes dessa crise desse Estado como a gente conhece que é o Estado neoliberal teve a crise do Estado colonial e a crise do Estado oligárquico que foram bases desse primeiro então o que é o Estado plurinacional ele diz que ele já é constitucional na Bolívia e no Equador só que ainda é muito difícil de viver na prática ainda não é vivido na prática porque como nós sabemos a Constituição normalmente é aquilo que a gente quer ser não é aquilo que a gente é então o que está na Constituição é o lugar que a gente quer chegar e para chegar lá é necessário que toda a população desses países que todas as pessoas adotem isso como um modo de vida e isso ainda realmente não está acontecendo então na Bolívia a evolução ainda foi maior do que no Equador no Equador isso é constitucional mas ainda foi feito muito pouco então o que que é a plurinacionalidade como organização social ela busca o resgate das visões étnicas e culturais que antes eram invisibilizadas para repensar a forma como é construído o Estado ela dá mais importância aos direitos coletivos do que aos direitos individuais ela propõe uma forma uma nova forma de se relacionar com a natureza para que seja criada uma cidadania uma forma de cidadania ambiental e mais ecológica também e aí o autor fala do do racismo e fala que do racismo como o grande maior problema da sociedade que a gente conhece e que ele é um problema não só social mas ele também é um problema político ele também é um problema ambiental isso porque ele se expressa em todos os lugares da sociedade e ele se expressa na segregação econômica na exclusão dos povos indígenas do povo preto da marginalização e também é um problema como eu disse de caráter ambiental porque ele diz respeito aos ecossistemas e os territórios que eram ocupados que são ocupados até hoje pelos povos e nacionalidades então nas áreas urbanas a gente pode ver também claramente que o racismo é ambiental no sentido de que as pessoas negras e indígenas são marginalizados eles vivem em áreas eles são os que vivem nos assentamentos precários em áreas periféricas então o estado plurinacional propõe resgatar as práticas das comunidades indígenas sem que sejam feitas essas idealizações a Luna falou disso também e ele não trata simplesmente de fazer uma justa posição de culturas de criar um estado híbrido de separar uma parte do estado para atender a população negra a população indígena mas ele trata do que é a proposta do bem viver realmente e a proposta desse novo estado de incorporar o bem viver e os direitos da natureza ela deve ser consolidada a partir da legislação a partir de revisões na legislação a partir de revisões na prática da gestão pública é muito importante porque não adianta estar só na constituição tem que existir legislação que regulamente tudo o que está sendo proposto incentivar empresas a adotarem esse comportamento efetivar uma maior participação comunitária e ele ele diz que é necessário uma descolonização profunda e deixa eu ver aqui o que mais tem para falar disso e eu acho que é isso sobre isso pode passar tá vamos lá e aí o capítulo 8 trata da de uma outra visão da economia de uma economia que seja embasada em princípios de solidariedade sustentabilidade reciprocidade complementariedade respeito por todos os seres não só pelo pelo homem não só pelo ser humano mas por todos os seres respeito com a natureza uma forma de eficiência suficiência fala mas uma forma de eficiência que não seja a eficiência como a gente conhece no capitalismo mas uma nova forma de pensar eficiência que respeite as diversidades culturais e de identidades e que respeite a democracia e essa nova economia ela deve ser construída com um sistema sobre as bases comunitárias ela deve ser uma economia ambientalmente sustentável todos os processos econômicos devem respeitar os ciclos ecológicos mas todos deverão poder manter-se sem que haja escassez de recursos ou ajuda externa e ela deve ser socialmente sustentável então é necessário para isso estabelecer critérios de suficiência antes de sustentar essa lógica de eficiência e acumulação essa lógica produtivista que a gente tem hoje quanto mais eu trabalho mais eu quero consumir e quanto mais eu consumo mais eu tenho que trabalhar e por aí vai então ela propõe resgatar o tempo livre do trabalhador melhorar a qualidade de vida das pessoas efetivamente sem que seja necessário para isso o sacrifício da natureza então ele fala que nesse capítulo do desenvolvimento de formas produtivas de forças produtivas endógenas das capacidades humanas e recursos produtivos locais de moedas alternativas de uma economia que se desenvolve de dentro para fora fogos gente está caindo fogos aqui o dia inteiro de uma economia que se desenvolve de dentro para fora do menor para fora então ele fala das necessidades humanas fundamentais que podem ser atendidas desde o início do processo da construção do bem viver do bem viver como 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 motor do processo não como uma meta a ser alcançada e peraí e que isso seja que esse processo seja autodependente que seja um processo participativo que ele seja um processo com fundamentos de conciliação da economia solidária com a sociedade que a gente conhece já que não exclua ninguém ele fala do debate sobre o crescimento econômico que muitas pessoas defendem não só uma economia estacionária como o decrescimento mas isso não de uma maneira negativa o decrescimento respeitando os limites da natureza que não podem ser ultrapassados pelo desenvolvimento econômico e de uma economia que esteja a serviço da sociedade ele fala que ele fala para do resgate das das economias das comunidades indígenas de olhar para elas e perceber o que que pode ser aproveitado mas não dessa maneira romântica não de uma forma de resgatar o passado mas de uma forma de olhar e ver como já foi feito e o que que funcionava ele fala da necessidade de repensar as nossas cidades e reorganizá-las e da revisão do padrão de vida das elites porque é inaceitável que pessoas morram de fome pessoas não tenham onde morar pessoas pisem na lama e outras vivam com muito ele fala da necessidade da superação do machismo do racismo com sociedade e que todas as pessoas devem todos devem ser acolhidos todas as pessoas toda a natureza nesse sentido inclusive os estrangeiros ele fala do acolhimento dos dos refugiados nesse capítulo e fala da garantia dos subsídios para os grupos marginalizados a partir do ajuste na distribuição da riqueza e da renda e que pra isso pra ir terminando aqui o estado deve participar deve participar e promover essas correções esses ajustes ele fala também das matrizes energéticas que precisam ser substituídas os combustíveis fósseis por energias renováveis e olhar pra esse e olhar pra esse modelo e criar um novo modelo mesmo não é um novo é criar é uma coisa totalmente nova o estado plurinacional a economia pra esse estado plurinacional e é isso gente a minha parte eu passo a bola pro próximo Oi gente tudo bem vocês estão me ouvindo sim é então como a aluna falou um pouquinho a bem viver ele não é um modelo de desenvolvimento ele é na verdade uma alternativa a esse modelo a esses modelos de desenvolvimento que estão postos e aí nos dois últimos capítulos nas duas últimas partes do livro o Alcosta vai mostrar as possibilidades de outras propostas que não sejam baseadas nessas ideias consolidadas de progresso de desenvolvimento e de crescimento econômico que ele vai fazer oposição né porque como ele mostra são baseados na exploração dos ecossistemas naturais na exaustão dos recursos ambientais e na pressão cada vez maior sobre esses recursos e sobre as pessoas de forma geral e aí é nesse sentido que no capítulo 9 ele vai mostrar uma expressão concreta dessa posição a esse modelo de desenvolvimento pautado na exploração dos recursos naturais e a iniciativa Iassume-TT essa iniciativa foi uma proposta criada em 2007 pelo governo do Equador na época presidida pelo Rafael Corrêa nesse momento aí o Alcosta ainda era ministro de Minas e Energia do país e aí junto com a sociedade civil eles criaram uma proposta que tinha como objetivo evitar a exploração de petróleo de uma área de uma reserva ambiental chamada Iassume essa reserva ambiental ela fica a mais ou menos 250 quilômetros de Quito e ela é uma região extremamente rica em biodiversidade em recursos naturais tanto é que ela foi considerada pela Unesco como uma área de reserva da biosfera e nesse território vivem uma série de grupos indígenas que se encontram em situação de isolamento individual em uma região localizada entre a bacia amazônica e a cordilha dos Andes até mais ou menos a década de 60 essa região esse parque ambiental ele era localizado ele era ocupado totalmente por populações indígenas que viviam em situação de isolamento só que com a expansão da atividade de exploração mineral de petróleo essas populações foram sendo cada vez mais expulsas desterritorializadas dessa região na década de 70 em 79 o governo ele reconhece a importância ambiental dessa área e cria um parque nacional e na década de 90 em 99 esse parque nacional ele é considerado uma zona intangível que pela constituição do Equador são áreas que não podem ser exploradas sem autorização prévia do Estado só que com o avanço da atividade de exploração a pressão sobre o subsolo dessas áreas foi sendo cada vez maior e as populações locais dessas áreas foram sentindo cada vez mais essa pressão e aí muito influenciado inclusive por outras iniciativas de resistência aos impactos ambientais da atividade de exploração mineral é que essa proposta vai surgir a ideia era justamente essa evitar com que a atividade de exploração de petróleo acontecesse ali essa área não seria prospectada e em troca disso o Equador ia cobrar ia receber uma espécie de compensação financeira dos países ricos por manter essas reservas intocadas os objetivos de forma geral desse desse projeto era primeiro proteger um território aonde viviam povos indígenas em situação de isolamento além disso conservar a biodiversidade e como eu disse para vocês tinha sido inclusive reconhecida pela ONU uma das áreas mais importantes para o planeta cuidar também do clima global porque uma vez que se evita a estação de petróleo você também reduziria consequentemente a emissão de gases poluentes principalmente CO2 que entre outros impactos ambientais é responsável por aumentar o efeito estufa e principalmente poderia servir de exemplo de uma economia pós-petrolífera outros países poderiam utilizar essa proposta como um horizonte ou um modelo de desenvolvimento não de desenvolvimento mas um modelo de atividade que pudesse gerar renda melhoria para a população sem necessariamente comprometer os recursos naturais e as populações locais essa proposta ela foi inicialmente muito em vista pela própria sociedade civil por órgãos internacionais como a ONU países desenvolvidos como a Alemanha mas ela acabou não se consolidando a desculpa oficial do país é que os países ricos desenvolvidos entre aspas eles não eles não a ideia não colou eles não conseguiram entender a proposta não compensaram financeiramente como se esperava a não extração de petróleo e isso teria acabado levando ao fracasso da ideia proposta da iniciativa e ação IPP no entanto o Al Costa vai mostrar para a gente que muito mais do que a falta de interesse dos países ricos o que mais pesou no final das contas para o fim dessa iniciativa que caminhava no sentido de materializar essa proposta que a gente veio discutindo do bem viver foi muito mais as contradições do próprio governo equatoriano que sempre deixou a exploração do petróleo na região em segundo plano ela é muito constante o governo ameaçado dizendo que ia começar a exploração a mídia chegou inclusive a vincular uma notícia de que o país estava negociando com a China um empréstimo em troca da exploração de petróleo naquela região mesmo enquanto a proposta estava sendo discutida em outros ambientes e aí tudo isso acabou minando a confiança de países e órgãos internacionais no financiamento e na moratória do próprio projeto de forma geral mas apesar dele ter tido alguns problemas dele não conseguir se consolidar de forma concreta o Alcoórdoba mostra que a gente pode ver alguns êxitos dentro dessa proposta e dentre esses êxitos a gente pode reconhecer aqui pode citar o reconhecimento da importância do tema tanto dentro do Equador no nível nacional quanto no nível internacional a população chegou a reivindicar foi para as ruas criou um movimento para tentar fazer com que a proposta fosse implementada e mesmo que isso não tenha surtido tanto efeito demonstra um maior esclarecimento sobre a importância da preservação da natureza dos recursos ambientais e desses territórios que são base de vida para as populações indígenas além disso a proposta também serviu de modelo para outras latitudes para outros países e incentivou uma série de ações em torno do planeta que também caminharam nesse sentido do bem viver e por fim ele provou a viabilidade de encontrar modelos aonde a gente pudesse reencontrar sociedade e natureza numa mesma perspectiva de evolução de transformação no sentido da melhoria de vida e ao mesmo tempo de conservação desses recursos naturais e ambientais pode passar por favor no último capítulo o Alcosta demonstra que esse processo de criação e evolução de uma nova perspectiva com base no bem viver é um processo que está em construção que está em movimento pensamento dominante que impera ainda de forma mais geral ele mostra que seria impossível a gente conseguir se desvencilhar de uma economia baseada no crescimento econômico a mídia mostra isso os debates acadêmicos ainda discutem muito fortemente essa ideia mas ele aponta a necessidade de repensar o paradigma do desenvolvimento como a gente viu aqui de sair principalmente para a gente que é do sul global dessa perspectiva de uma economia baseada no extrativismo centrado única e exclusivamente nas demandas do capital a gente considera totalmente as demandas da sociedade de uma vida digna de condições de reprodução de conhecimentos tradicionais enfim e para repensar esse paradigma para conseguir superar essa ideia de desenvolvimento é preciso antes de mais nada duas coisas criatividade e pensamento crítico só com esses dois elementos do Alcoóista seria possível viabilizar um novo paradigma que como eu disse não fosse baseado nos interesses do capital mas que fosse baseado sobretudo na valorização da vida superar o crescimento econômico que é um caminho sem volta como o Lucas falou lá no início nas palavras do próprio Acosta é um suicídio coletivo o crescimento econômico que tem imperado na atual fase do capitalismo é um suicídio a gente está chegando a um ponto em que os recursos naturais os sistemas ambientais eles não vão conseguir mais suprir a velocidade de reprodução necessária para manter o padrão de acúmulo incessante do capital e essas limitações do crescimento em função da própria pressão da própria limitação dos sistemas ambientais ele faz com que a gente precise de outras alternativas outras alternativas para a organização da sociedade e para a produção e essas outras alternativas essa outra economia ela tem que ser uma economia que agora seja voltada para a sociedade baseada em valores de complementaridade de reciprocidade de solidariedade de harmonia enfim e tudo isso só vai ser possível fora da racionalidade capitalista essa racionalidade que prega o acúmulo de produção o acúmulo de riqueza incessante ou se produz mais ou se acumula cada vez mais ou o sistema quebra mas o que tem quebrado são as capacidades de reprodução da natureza capacidade de renovação dos sistemas naturais e a própria dignidade da vida humana e é aí que ele prega uma economia para o sul global pós-extrativista que tenha como base atividades que sejam menos degradantes do ponto de vista do norte global ele aponta a necessidade de reverter a lógica da acumulação material permanente e consequentemente do consumo permanente também e mostra que esse debate dessa nova economia desse novo desenvolvimento desse pós-crescimento é uma necessidade para solucionar a exaustão dos sistemas naturais e ambientais sem obviamente negar as desigualdades reconhecendo que elas também têm que ser combatidas e buscando modos de vida dignos que não sejam uma reedição do modo de vida ocidental como a Thaynada apontou para a gente não dá para a gente repetir o modelo de vida que é pregado como ideal como moderno como progresso dos países ricos envolvidos esse modelo foi criado em função de uma série de processos de opressão a povos e a própria natureza e reproduzir esse modo de vida e essas culturas vai levar como eu disse a um suicídio coletivo o bem viver ele aparece como uma oportunidade de vislumbrar outros mundos ele é uma alternativa novamente ao desenvolvimento em que o extrativismo não é atividade base e em que a oportunidade para construir uma nova forma de vida aparece da troca dos conhecimentos tradicionais e modernos através do diálogo mais uma vez reiterando aquilo que a Thaynada falou não é negar o moderno não é nem visibilizar a importância dos avanços técnicos e tecnológicos mas é associar através de um diálogo aberto esses conhecimentos e as formas de vida tradicionais que são bases do bem viver em síntese é pensar o futuro olhando para o passado acho que é isso muito obrigada bem então eu vou colocar aqui o último slide que é o nosso desafio mas eu vou conversar um pouquinho com vocês eu queria saber se conheciam a obra não quis falar muito antes que era da escola abertar mais a voz vem aqui reate aí da audiência aí a gente o telefone tá ligado é desligado aí desculpa gente então eu queria que eu vi alguém que tá aí nós temos 24 pessoas na sala então vem aí assim uns 15 pelo menos que estão assistindo a gente e eu queria ouvir né alguma reação até hoje falou mais rápido né pra não cansar tanto vocês pode falar Eluísa ok foi uma grata surpresa ver que a gente ia trabalhar esse texto porque eu já tinha tido um contato com ele inclusive na fala no passado numa eu não lembro mais exatamente qual foi o evento mas eu acho foi foram dois dois pesquisadores do Equador que vieram pra fazer os debates e eu tava lá e eu fiquei tipo meu Deus eu preciso ler esse livro e aí né questão de tempo e tudo mais e eu acabei nunca indo atrás do livro aí quando eu vi que a gente ia trabalhar ele eu fiquei tipo pega o livro veio até mim e aí agora vendo esse detalhamento melhor esse detalhamento maior sobre ele eu tô eu tô bem empolgada nossa as ideias são incríveis e é muito dá muita esperança ver que já tem lugares que estão tentando seguir esse caminho estão fazendo um esforço nesse sentido tipo a gente fica a gente acaba eu acho que eu falo por mim pelo menos né que eu acabo ficando muito desesperada por assim dizer vendo o caminhar das coisas e tudo mais e ver que tem lugares que estão sim tentando que como a gente vê aí já até tendo colocado na constituição colocaram né mas como vocês disseram isso é onde querem chegar mas ver que estão tentando chegar isso já é bem incrível e essa perspectiva que ele colocou de que por exemplo antigamente não se reconhecia os direitos das mulheres os direitos das crianças e hoje em dia a gente considera isso básico e isso dá muita esperança também de que realmente ainda é possível por assim dizer então fiquei bem feliz antes de passar a palavra para a Márcia eu só queria dizer para a Heloísa que quem veio fazer aquela palestra na FAO foram a Janaína e o Hernan eles são um casal de professores da universidade pública lá do Equador da escola de arquitetura pública que existe em Quito né e que estão hoje fazendo doutorado na USP então passaram por Belém e eu os convidei para eles fazerem aquela apresentação são pessoas muito queridas e pessoas com quem a gente pode no futuro colaborar né só para tu saberes e vou passar aqui para a Márcia a Helo que se inscreveu para falar pode falar Márcia Márcia Olá boa noite vocês estão me ouvindo agora pode falar Olá então boa noite gente primeiramente eu gostaria de parabenizar o grupo pela eu ainda não tinha lido esse livro mas ele estava na minha listinha de livros para serem lidos e agora que eu vi vocês apresentando vocês apresentando a obra me lembrou da fala de outros autores como por exemplo a fala da Wanda Dona Shiva não sei se vocês conhecem mas também é uma autora decolonial que ela fala sobre feminismo decolonial uma autora indiana bem interessante o trabalho dela e também é a obra do Arthur Escobar principalmente nessa parte que ele vai falar que o Alberto fala de desenvolvimento né dessa questão da colonialidade dessa visão eurocêntrica e dualista me lembrou também a obra do Arthur Escobar que eu não sei se está na lista de obras a serem explanadas aqui nos encontros né mas se não tiver era até uma sugestão porque eu achei que parece muito justamente nessa questão de que é necessário entender a construção do desenvolvimento dessa noção dominante do desenvolvimento que é uma noção capitalista é uma noção eurocêntrica é uma noção que normalmente ela desconsidera as práticas dos povos tradicionais e outras formas de desenvolvimento e que tudo isso precisa ser refletido precisa ser justamente o que um colega também falou que era necessário criatividade e crítica justamente para que esses paradigmas possam ser mudados e em relação a essa construção legislativa sobre o bem viver e sobre o direito da natureza de forma geral eu já tinha lido também alguns autores que falam sobre isso aqui no Brasil no caso eu sou advogada aqui no Brasil a gente ainda não tem um direito ecológico ainda consolidado mas já tem alguns autores também que defendem isso e tem até alguns posicionamentos já algumas decisões do STF onde eles usam essa visão mais biocêntrica onde eles saem da visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica da interpretação do artigo 225 que é um dos principais artigos sobre o meio ambiente na constituição na constituição brasileira no caso então eu acho também que ver esses tipos de leituras ver esses tipos de autores e saber que a gente tem já alguns autores nacionais alguns alguns ministros algumas pessoas aqui no Brasil mesmo já fazendo esse tipo de discussão é uma coisa que dá esperança para que a gente possa conseguir construir esse novo paradigma essa nova forma de desenvolvimento e um mundo melhor de forma geral e é isso obrigada que bom não tem mais ninguém escrito não sei se alguém mais quer se manifestar ou seja, pode voltar o assunto que é o nosso exercício porque isso aqui é um projeto de extensão que se chama diversidade é um projeto apoiado pela Proex que conta com todo esse grupo esse coletivo para a gente poder fazer uma parte do projeto que é essa dos círculos de leitura das rodas de discussão sobre obras que foram selecionadas por nós que são do nosso interesse tanto estudar mais aprofundadamente como difundir na nossa audiência então isso é uma parte do projeto outra parte tem relação com escolas que a gente precisa levar a informação divulgar resultados de pesquisa para escolas onde a gente imagina que isso vai ser importante para a formação dos jovens das crianças e tem uma outra parte no final que será relacionada a pequenos eventos onde não seremos nós que falaremos a gente vai trazer esses atores para falar então a gente vai poder organizar debates com pessoas que representam isso tudo a respeito do que a gente vem conversando então só para vocês saberem o projeto ele tem esse propósito basicamente de difundir informação e de tentar promover uma mudança de cultura particularmente no caso do dissente de graduação em arquitetura e urbanismo mas logicamente de qualquer pessoa que tenha interesse de se relacionar com a gente então essa é a história da nossa jornada aqui e em função disso a gente tem trabalhado essa metodologia de fazer uma apresentação essa apresentação obviamente é limitada ela está aqui colocada para instigar vocês também tem um guia de leitura que é um folheto que é aproximadamente 15 a 20 páginas onde a gente apresenta um resumo da obra para quem não tiver acesso seja lá qual for a razão eventualmente o livro estrangeiro aí a gente tem mantido essa sistemática faz essa apresentação e também coloca sempre um desafio um exercício então nós vamos agora que começamos fechar o exercício anterior a gente espera que todo mundo já tenha colocado as suas observações lá se quiser colocar alguma coisa por favor avisa para a gente para a gente esperar então ali a gente precisa consolidar o debate sobre o livro sociologia das imagens e aquilo vai virar vai entrar para o nosso relatório como também vai ficar à disposição para quem tiver interesse de saber como foi o desenvolvimento desse nosso debate e a gente espera instruir os nossos projetos pedagógicos a respeito desses assuntos para que isso gere outras atividades outras perspectivas corrija na nossa universidade também a perspectiva colonizadora que tem infelizmente ainda predominado e aqui o exercício de hoje ele deriva de tudo que foi apresentado a gente espera muito que vocês leiam o resumo e que quem puder também leia o livro ele é um livro pequenininho não é difícil de ler os capítulos são bem curtinhos para quem puder quem precisar enfim de algum tipo de ajuda diz para a gente para a gente ver se pode contribuir de alguma maneira e aqui a gente queria instigar vocês para lidar com essas categorias vocês lembram da atividade anterior que trabalharam muito essa questão da comunicação não escrita da simbologia não percamos isso isso é para se acumular nessa nova atividade é preciso entender que a gente está falando aqui de uma visão completamente revolucionária da nossa forma de viver porque para quem está muito apegado ainda dizendo como é que eu posso falar de decrescimento como eu posso não falar de desenvolvimento a pessoa não percebe quanta coisa está colada nessa prática a gente não percebe que a gente conseguiu isso explorando escravizando pessoas explorando e maltratando mulheres que a gente trabalhou a invisibilidade de diversos povos que a gente trabalhou a degradação da natureza tudo isso como natural como normal então hoje a gente já tem um esclarecimento muito maior também tem uma experiência muito mais clara dos limites dos ecossistemas da terra sabe que não tem muito para onde fugir se alguém fugir vai ter que pagar um preço enorme de adaptar a sua estrutura física a um outro a um outro orbe então isso não é uma situação assim banal dizer vamos colonizar outros planos isso não é tão simples é bom se informar a respeito mas então se isso está tudo posto a gente precisa iniciar um processo de reflexão de reeducação para começar a trabalhar nesse século 21 que efetivamente se inicia nesse ano de 2020 porque assim a gente está aqui desafiado por uma série de aspectos de crises enfim uma crise sanitária tem uma crise econômica uma crise política enfim está tudo aí efervescente e então a gente coloca para vocês aqui algumas perguntas para instigar e para vocês tentarem atender naquele mural que nós abrimos novamente um novo mural e assim muito simples uma pergunta para dar uma perspectiva de evolutiva como é que eram os avós da gente quais eram as práticas que eram utilizadas nas suas vidas e que a gente pode hoje a partir de uma conversa de informação dentro da família associar a essa lógica do bem viver de viabilizar aquilo que é o importante para o bem estar para a felicidade para a pessoa estar em equilíbrio estar em paz e que não signifique uma aderência a essas práticas que são mais homogeneizantes então quando a gente vai observar que a avó da gente traz um chá de uma planta que aquilo ali é equivalente a uma coisa que vende na farmácia mas ali tem a possibilidade do chá trazer consigo a necessidade de eu preservar aquela planta de eu ter consciência da importância da biodiversidade de eu ter consciência de que o corpo humano e as plantas são organismos vivos e que podem ali se interrelacionar e trazer uma situação de equilíbrio quanta coisa não deriva de tomar uma xícara de chá então vocês podem usar isso como inspiração e tem lá uma coluna no mural para vocês colocarem as suas experiências a respeito disso vamos ver se a nossa organização agora colocou esse formato de coluna então é possível que todo mundo vá colocando em sequência atrelado a essa pergunta a sua manifestação e na sequência virão mais outras perguntas por exemplo essa tinha relação com aquilo que foi a nossa origem de onde a gente veio nossos avós ou se vocês souberem sobre alguma coisa mais atrás alguém que teve a bisavó que podia ser indígena podia ser negro enfim vocês vão se informar e vão procurar ali colocar no radar o que pode ser de interesse para essa concepção e depois vocês podem ver falar a respeito disso para vocês o que é o bem viver para vocês então a gente vai ali fazer uma autoanálise no sentido da gente entender o quanto a gente está ligado a esse padrão de consumo o quanto a gente pode estar próximo ou afastado da natureza por achar que na vida urbana a velocidade o produtivismo enfim seja lá que categorias for são mais importantes então a gente pode fazer ali uma análise a gente quase desiste do projeto quando a gente começou a fazer isso achando que era melhor a gente realmente usar o tempo para também dar atenção para os filhos enfim uma brincadeira e na sequência visto isso como é que a gente pode extrapolar isso para o coletivo porque a gente vai acompanhando aquilo que a Luna mostrou para nós daquelas escalas de relações é tudo relacional então como eu me relaciono com a minha origem como eu me relaciono com a minha comunidade como eu me relaciono com a natureza então a gente pode ver aqui essa terceira pergunta relacionada com a família um núcleo de gente que seja maior do que o indivíduo vocês veem como é que fica melhor para vocês para vocês colocarem o que a gente consegue absorver da tendência desse coletivo em que a gente está inserido pode ser que seja a mesma de vocês pode ser que seja a outra pode ser que ela seja completamente diversa enfim vocês vão refletir a respeito disso e depois a gente teria mais três colunas onde a gente iria pensar um pouquinho também seguindo esses três estágios a origem o indivíduo e o coletivo mas projetando para essas para essas entidades uma perspectiva de evolução eu não quis aqui usar a palavra progresso ou desenvolvimento eu não quis mas assim o que seria para os nossos avós uma perspectiva de avanço de melhoria dessa condição de vida para a gente ter uma noção do que era a expectativa deles e que nós fizemos porque hoje a gente está vivendo aquilo que pode ter sido o sonho deles naquele momento ali no século passado enfim um pouquinho antes também e então visto isso o que seria a visão individual que nós podemos ter hoje de futuro então a Heloísa acabou de colocar que ela ficava muito angustiada e para ela isso é super importante e beleza coloca lá para a gente saber e a terceira como é que a gente vê isso na nossa sociedade ou na nossa comunidade mais próxima o que que está assim quem mora num prédio como é que é no teu condomínio enfim essa visão de futuro o que as pessoas acham alguém comentou aqui quando a gente a Luna tinha comentado será que é aumentar o muro será que é colocar vigilância enfim então vamos ver lá o que brota e a gente gostaria muito de que a partir dessas respostas a gente pudesse vir para essas coisas que estão essas palavras que estão aqui no aqui embaixo para uma discussão para a gente dizer então o que é desenvolvimento o que é natureza e o que é cosmovisão porque no final das contas sou eu que decido como eu quero ver a natureza que eu quero ver a vida então eu tenho uma visão de mundo e é ela que rege que traz os valores as necessidades enfim e nessa minha cosmovisão eu posso dar espaço para algumas coisas ou não por exemplo eu posso dar espaço para uma relação equilibrada com a natureza ou não enfim então a gente abriu o padlet abriu o aplicativo o mural compartilhado estão lá essas perguntas para vocês a gente espera então que nesse intervalo até a nossa próxima reunião de duas semanas vocês consigam colocar para a gente o que vocês quiserem podem colocar imagens vocês podem botar assim nesse tipo visor de uma fotografia assim no final das contas a ideia é a gente conseguir desenvolver uma compreensão de como nós nos relacionamos com o território onde nós vivemos e o quanto disso está permeado por essas crenças do que seja desenvolvimento ou de como a gente deva se comportar por uma determinada cosmovisão que a gente vem assimilando de uma perspectiva colonizadora há cinco séculos ou de como a gente possa ter sido induzido a julgar que deva se relacionar com a natureza eu posso achar que mosquito eu morro de medo de doença a gente pode relacionar natureza com selvagem com aquilo que traz doença ou a gente pode se relacionar com a natureza como aquele lugar que nos dá equilíbrio onde a gente tem o atendimento das nossas necessidades onde é provido alimento só aqui para dar uma dica para vocês perceberem que tem um amplo espectro para vocês se posicionarem e a partir disso a gente poder fazer uma discussão como nós fizemos na nossa reunião sobre a obra anterior e tirarmos dali as nossas diretrizes eu estou colocando aqui de uma forma mais simples mas não menos profunda tá bem? então eu não sei se alguém quer complementar aqui a minha a minha provocação se alguém do grupo quer eu queria falar rapidinho de uma da minha experiência rapidola porque já enfim faltam uns três set mas vou falar cinco minutinhos eu resolvi perguntar para minha mãe assim né sobre os meus avós já tinha perguntado antes mas não tinha ficado porque é justamente esse exercício que a gente está lançando agora né e eu fiquei pensando nele um tempão então eu perguntei para minha mãe e aí eu descobri que o meu que o avô dela veio do nordeste para cá naquelas migrações só que ele acabou não indo trabalhar como seringueiro ele foi trabalhar como com pesca com pesca com pesca grande enfim e aí descobri que eles foram para o Marajó então tem uma ligação muito grande com a naftina uma ligação muito grande com a natureza porque enfim se instalaram no Marajó né e depois os filhos vieram estudar para Belém e aí descobri um monte de coisa muito legal assim que a mãe dela usava copaíba e andiroba para curar a garganta deles que a mesma coisa que ela faz comigo até hoje quando eu estou com a garganta eu peço para ela curar minha garganta com copaíba e com andiroba porque para mim é um dos melhores métodos então assim fui descobrindo coisas tipo assim olha a natureza sempre esteve presente né dentro da dentro da minha família né descobri que que o meu que o meu bisavô no Nordeste tinha ligação com o Lampião eu achei isso incrível mas é mas é assim como é que a minha a minha família se relacionava com por exemplo os produtos da Amazônia né aí a minha mãe já teve mais interesse então ela já comecei ela já aprendeu a plantar né é uma coisa que não tinha tanto mas que ela que ela já começou a aprender a plantar de volta ela voltou ela recuperou esse conhecimento pra ela porque ela achou que era importante e aí ela passou pra mim né também então assim achou interessante da gente perguntar da nossa ancestralidade pra ver da onde é que vem né essa da onde é que vem esse conhecimento de que a gente tem que usar um diroba pra passar num roxo que a gente tem sei lá uma copaíba ela até falou várias plantas que a gente não usa hoje mas que a minha avó usava na época né eram plantas pra por exemplo pra irisipela que usavam vários tipos de enfim fazia tipo um plástico sei lá um negócio assim e aí só pra falar pra vocês da minha experiência como foi eu ter perguntado isso pra minha mãe e talvez vocês conversando com os familiares de vocês enfim com a avó né quem tiver avó e porque eu não tenho mais né mas aí assim seria muito mais interessante entendeu com esse com essa visão pra gente ver da onde veio né assim ouve um pouquinho das nossas raízes porque a gente já tá urbano a gente já vive numa realidade urbana muito grande e aí como é que a gente o que que ainda tem dessa dessa outra realidade né dessa desse extrativismo que era consciente né e que utilizava pra por exemplo é usos medicinais etc e tal pode pode era minha contribuição era isso eu quero fazer uma contribuição também tu quer ela na frente não pode não é a luna falou isso agora e na nossa reunião interna eu falei da minha experiência com a minha avó né da relação dela com o tempo e tudo mais aí depois que a gente acabou que a gente encerrou essa reunião eu fiquei pensando que ela ela talvez tenha sido a pessoa mais decolonial que eu conheci em vida apesar dela ser muito religiosa mas assim a relação dela com o consumo também era uma coisa impressionante porque chegava natal o aniversário dela a gente queria dar presente de aniversário pra ela ou dar um presente de natal ela perguntava o que que tu queres de presente ela dizia assim um sabonete poxa avó tu não queres uma blusa uma calcinha um sutiã qualquer coisa assim né um sapato ela dizia não não eu tenho isso já eu tenho vários e ela não usava e quando ela faleceu a mamãe deu várias coisas dela que ela ganhou de presente que ela nunca usou porque ela achava assim pra que que eu vou usar se eu já tenho outros que que funcionam que estão me servindo bem então nossa eu fico impressionada porque aí a gente vai estudando e eu acho que eu cheguei a falar ela era ela era neta filha e neta de indígenas mesmo então era a relação dela com as coisas era bem essa também ela recebia a aposentadoria dela e ela saia dando dinheiro pra todo mundo que era tipo aposentadoria de um salário mínimo ela não tinha esse apego material nenhum por sinal então é é bem legal mesmo a gente olhar pra nossa ancestralidade e ver que na verdade eles ainda tinham ainda tem ainda tinham um pouco bastante disso é essa experiência que eu queria compartilhar muito legal e eu queria sugerir aqui pro grupo que a gente acabou não falando que o que o o Equador ele reconheceu a natureza como a Pachamama né a gente acabou não usando esse termo né e eu acho que tem uma animação que vai ser super agradável de assistir no Netflix que vocês vão gostar muito que mostra um pouquinho o que é essa concepção de Pachamama né é uma animação que é de uma historinha que se passa no Peru né na época da dominação inca quando estão chegando os espanhóis e um outro documentário que eu assisti também essa semana recentemente que é o começo da vida dois lá fora que fala como as crianças que vivem hoje nas cidades e particularmente é desse ano de 2020 agora nesse cenário de pandemia estão perdendo uma série de competências e habilidades por não conseguirem mais se relacionar com espaços de natureza a beira do rio o quintal e trará trará e isso tudo está no final na raiz da nossa decisão de estudar esse texto porque no final das contas é cadê o espaço para que tenha lá a árvore de Andiroba a árvore de Cupaíba cadê o espaço para ter a erva lá do chá no nosso quintal na nossa área pública como é que a gente se relaciona com o rio com os espaços que podiam ser de de acesso coletivo enfim então para a gente começar a gradativamente fazer essa conexão dessa ideia que parece abstrata de um economista político ativista com uma situação concreta que é o nosso cotidiano porque tem tudo a ver mas a gente precisa fazer essa ginástica essa musculação intelectual a Heloísa está pedindo para falar e se alguém deixa eu fazer um adendo que era sobre exercício aí a Heloísa fala acho que vai falar vai fazer um comentário para o pessoal é só para eu acho que vale também perguntar para os avós e pais e os seus ancestrais antepassados sobre como eles viviam como era a cidade onde eles viviam como era o espaço na verdade onde eles viviam porque na medida em que a gente vai entendendo não só as coisas boas que eles viviam mas também as coisas ruins a gente começa a interpretar o que eles entendem como progresso o que eles entendem como desenvolvimento é só para dar um exemplo que não é pessoal mas é um pouco pessoal mas quando eu fui fazer campo para minha pesquisa era muito comum as pessoas associarem asfalto a progresso e isso estava muito relacionado a situação em que elas viviam então que era uma rua que era esburacada que não era uma rua que dava para andar nem de bicicleta nem de carro nem a pé ninguém andava bem então nesse contexto o asfalto era a visão mais clara e mais simples de interpretar o que era desenvolvimento e aí o que a Ana falou de que talvez a gente esteja vivendo as expectativas dos nossos antepassados sem parar para pensar se aquelas expectativas são as nossas é muito nessa linha de perguntar para os nossos avós perguntar para os nossos pais como é que eram esses espaços que eles moravam viviam e partilhavam para entender se aquilo ali supria as necessidades deles ou se eles queriam outra coisa e como é que era essa relação deles com o espaço acho que isso é interessante de incluir nessa conversa vocês fazem um bolo um café e chamam os avós de vocês para ter papo pode chamar os amigos para saber também qual é a visão para o futuro e a questão assim ai meu Deus eu tinha uma ideia que oh meu Deus fugiu fazer essa brincadeira fugiu então eu vou deixar a Heloísa falar que pode ser que lembre era emendando no livro ok meu comentário era emendando com o da Luna sobre você sabe que você está ouvindo os corpos aqui eu adoro porém eu adoro assim dessa dessa como é compartilhamento de geração e geração de saberes essa era outra coisa que eu tinha muito medo de assim né a minha vivência com tudo isso é baseada em esperança e desespero uma hora eu estou desesperada achando que o capitalismo vai destruir todo e outra hora eu tenho esperança que ainda vai dar certo mas sim eu tinha muito medo dessas coisas simplesmente se perderem de uma geração não passar para outra e um belo momento esses saberes se extinguirem e depois de um tempo eu comecei a perceber que as coisas não são assim tão lineares na verdade parece que pelo nosso meio por tudo ainda tem um compartilhamento que faz com que algumas pessoas mesmo que tipo assim os pais não tivessem esses conhecimentos ou não tenham passado esses conhecimentos elas ainda se 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 apaixonam por isso e vão atrás de aprender de descobrir por exemplo aqui na minha casa os meus avós meu avô tinha uma relação bem maior com o rio com a natureza etc mas não tanto com as plantas e a minha avó ela já não tinha não tinha muito essa relação ela tinha crescido na cidade era costureira etc mas o meu tio são cinco filhos aí é engraçado que é visível essa diferença de experiência no espaço aqui em casa onde eu moro são três casas no mesmo terreno mas mas o terreno é dividido entre cinco filhos e dois desses espaços que são dos filhos que não tem casa aqui eles usaram um para fazer basicamente uma agrofloresta ele foi o meu tio foi me mostrar e tem para mais de dezoito culturas ali num espaço que eu acho que tem talvez oi que legal é um espaço que tem cerca de oito metros de largura por talvez uns dez de fundo não sei um pouco mais talvez mas tem para mais dezoito culturas árvores ervas tem tudo ali e do outro lado meu tio fez um jardim tipo gramado com os bancos e novamente não precisa ser uma visão tão dicotômica porque aquele espaço de jardim também é útil para a gente a gente senta ali fica batendo papo vendo o céu e o espaço basicamente da agrofloresta também é ótimo a gente pega cerola para fazer suco a gente pega capim limão para fazer chá pega um monte de coisa então é interessante isso mesmo o meu tio não tendo tido esses conhecimentos passados pelos pais dele mas ele foi atrás de aprender por outros meios sabe então essas vontades vão surgindo assim espontaneamente é uma palavra complicada mas elas ainda brotam na nossa realidade novamente se me dá esperança não vai dar para a gente falar aqui muito mais sobre essa discussão de produção de híbridos mas assim aproveitando o exemplo do asfalto as pessoas ficam tão incomodadas pela falta que elas não conseguem associar outras coisas que eventualmente não estão relacionadas a esse paradigma de indústria e tal nessa narrativa delas também então a gente tem que ter habilidade para tentar perceber que tudo é híbrido qual é o componente que tem do moderno mas qual é o componente que tem do que é o tradicional que é do nativo que não depende daquilo que é importado o quanto é a importação o quanto é a produção local então eu acho que aí a Heloísa pode fazer uma planta baixa desse arranjo mostrar essas coisas fazer uma foto enfim já fica o convite e a outra coisa é que a gente tem um ciclo de absorção de valores então tinha um morfólogo que eu gostava de ler o Mário Krieger que era lá do sul e depois migrou para Portugal que ele falava que um tipo que é uma coisa que a gente que resulta de uma mutação para a casa colonial para a casa do início do século XX a gente teve ali um monte de arranjos enfim ele demora um tempão para poder ser disseminado na cabeça das pessoas e isso é com tudo então no decorrer de 50 anos uma pessoa que vivia numa condição ela vai perder a capacidade de influenciar seus descendentes e dali a pouco seu neto não vai apreciar mais aquilo que era legal para ela e vai inclusive estar em busca de outras soluções de outras tecnologias e isso é o tempo que a gente tem a gente está aqui na Amazônia com 70 anos de colonização pesada no sentido da implantação de rodovias dessas estratégias de exploração de recursos naturais e também tivemos muita gente que veio de outros estados enfim então isso afeta contamina bastante os valores das pessoas aqui a respeito do que seja desejável para o hoje para o futuro e vai ser super interessante a gente ver tudo isso emergir então ninguém fica buscando preto e branco a gente vai sempre saber que tudo é híbrido e que vai ter uma coisa que tem um valor para as pessoas que não está relacionada com o mercado e que elas podem nem ter consciência e vai ter outras que vão estar relacionadas ao poder de compra ao consumo e tal e vão aí tentar entender porque é isso que a gente está querendo ver o que vai aparecer aqui na nossa rede para a gente ter uma visão do que nós somos e a partir disso compreender qual é a relação que nós temos com o território onde nós vivemos quais são as nossas expectativas enfim e assim a gente está chegando aqui ao final queria saber se alguém mais tem alguma alguma palavra e se não agradecer a presença de vocês pedir que vocês espalhem notícias sobre o projeto para ver se a gente consegue pelo menos que os vídeos e o exercício alcancem mais pessoas isso é importante para aumentar a nossa amostra a gente poder dizer que tem mais gente que pensa assim e a gente espera contar com vocês na nossa próxima reunião daqui a 15 dias para essa nossa discussão sobre o que cada um conseguiu conversando com os seus amigos conversando com os avós conversando com seja lá quem for e pensando consigo mesmo para a gente poder aproveitar essa 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 oh meu Deus esse presente essa proposta que o Alberto Acosta traz para a gente e se enxergar também como uma uma sociedade que ainda tem a possibilidade de fazer uma mudança né é bastante é respeitável porque a gente está na Amazônia né num dos biomas mais diversos e ricos desse planeta né e é isso que a gente está despertando né nessa juventude essa consciência e é o desejo de pelo menos conseguir construir uma trajetória possível né então pra gente como a Heloísa é e como cada um de nós a gente todos nós estamos querendo evitar esse suicídio da humanidade a gente está querendo é viver cada vez mais tranquilamente em paz conosco e com o planeta se alguém mais tiver aí alguma manifestação que faça agora senão a gente vai é encerrar a gravação encerrar é fechar a sala agradecendo muito né e contando com vocês daqui a 15 dias parabéns pra equipe a gente fez mais um bem então gente eu acho que a gente vai boa noite gente até mais um abraço boa noite tchau pessoal boa noite obrigada tchau tchau